oi pessoal não reparem gente nossas roupas do mesmo vídeo anterior aqui é o mesmo dia gravamos aquele lá liberamos já estamos gravando o outro aqui saindo aqui da imobiliária é a gente veio aqui na imobiliária cidade pegamos a chave de um de uma casa e vamos lá olhar também tem pessoa na frente mas gente do céu aqui é uma busca muito grande por casa apartamento tem demais mais casa é mais é mais procurada aqui e mais difícil e mais difícil de encontrar assim pra alocar quando aparece algum pessoal vai em cima vai de unha e dentro agora também não vai haver uma lá pessoal quando aparece uma casa para local pessoa vai ter unha e dentro em cima não dá nem chance aquela mesma lá o cara não deu chance não vamos mostrar para vocês ok é isso aí ó é nóis eu sou Dona Izete vai abrir ali gente controle lá não e aí pessoal aqui conseguimos abrir acaba desligado a chave vocês acreditam ó aqui é a sala o tamanhozinho bom cabe de boa sofá assim de canto ou daqui para lá ou de lá para cá acho que aqui no rumo da janela e ali assim para quem tem painel né nossa pelo jeito aqui acho que o pessoal tinha cachorro e rua e a porta então é da porta ruída ali embaixo aqui é um quarto quartinho que é um quadradinho gente bem pequeno é o cara tomar que eu ia a porta é o gato pessoal tá roendo a porta ali banheiro aqui ó aqui um corredorzinho e virando aqui a direita tem um banheiro é bonitinho banheiro ó o nosso meu cabelo tá formando tempo para chuva aqui pessoal aqui o box E aí 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 gente do céu o polvo mudo deixa as casas tudo suja e a cerâmica bem bonita cerâmica aqui ó trabalhado e aí E aí E aí E aí E aí e aqui e aí E aí E aí e a janelinha e aí e tem até ar condicionado pessoal mas fazendo arte ali aí vindo para cá na frente desses tem outro quarto Meu marido tá até ligando o ar-condicionado Aqui da casa, gente Já liguei o ar, pessoal, porque tô com calor Ah, é, tá nada Esse aqui é o quarto maior Deve ser o do casal Olha lá, tem ar-condicionado, ó Chique Então, já são três quartos A sala, o banheiro Aqui tem um quadradinho Entre os dois quartos Aí vem pra cá Nossa, olha a parede tá com infiltração Aqui do banheiro, ó Olha, fora, fora Hum, gente do céu Será que isso é encardido? Hum Não parece que é sujeira, não Esse aqui é manchado Ai, que horrível Deixa eu acender a luz Isso aqui é a cozinha Bem bonita, será? Gente, esse chão aqui é manchado Olha, que horrível É um desgosto Limpar a casa e ver Essas são as cerâmicas assim, manchadas, né? Viu, hein? Olha Que legal Que loucinha Olha, aqui tem uma Uma área E ela é com um blindex, ó Fechadinha Olha, tem uns varalzinhos Deixar ali em cima Tudo fechadinho, ó, pessoal Pra cá Aqui tem o tanque Tudo fechadinho Tudo com blindex E ali tem um quartinho Ó, tanque aqui Legal Aqui tem Mais um quartinho Hum Que legal Dá pra fazer quarto e visita, né? Ai, tem um banheirinho ali atrás Só por aqui dá pra olhar o banheiro Olha lá Vamos lá ver Olha que legal Gostei Só não gostei daquela cerâmica da cozinha Aqui a janela Olha, amor Dá pra fazer quarto e visita, né? Ali atrás tem banheiro Que legal Vai lá ver Só não gostei da cerâmica da cozinha Que é encardida Aquela ali, acho que sai Sai nada Ó, gente Aqui é aberto Dá pra pôr uma piscininha Esse é muro vazado Pra pintar com os outros ali Gostei do muro vazado Ó Aqui é a área Olha, que legal Tamanho da pia Tem lugar pra colocar Mesa de madeira aqui, ó Tem lugar pra colocar Um cooktop, gente Olha Ele tem aqui, ó Piazinha Aqui a churrasqueira Parece que não tá aqui Ó, tem até os espetos aí Pilotar churrasqueira Ali já dá pra ir colocando Aqui Pode guardar lembra Abaixo E aqui vai aquela Mesona de madeira lá Aqui, ó É Põe a mesa aqui Tem um banheiro lá Pessoal Aqui Aqui, ó Aham Fica aí Olha lá, pessoal Tudo fechado De blindex área, ó E aqui mais um banheiro Aqui o banheiro Pro pessoal que tá Comendo a carne aí Que legal Toma banho Gostou assim, até Toma banho ali Pra comer o churrasquinho Gente do céu Olha que bonitinho Deixa eu mostrar pra vocês Uma coisa Olha Olha dentro desse vaso Aqui Vem ver Tem lâmpada pra todo lado Tem casa que a gente vai ver Não tem lâmpada Vai ver ali Mordendo o vaso Olha aí dentro do vaso Mas o banheiro é bem bonitinho Hum, é que tá tempo parado aí Será Vamos ver se é descarta Se você tiver aqui Chegar alguém lá A gente consegue ver lá fora O portão É mesmo Tem as portas Tudo alinhadinha Olha o carro lá O carro nosso lá Dá pra ver lá E uma das vantagens também Essa casa é de telha Olha o lugar da rede As casas de telha As casas de telha É fresca Gente, olha o lugar de pôr a rede aqui O ganchinho ali E aqui tem um E pra quem vai tocar na torre vai se caigar Tem duas antenas lá em cima Três Eita, olha as antenas lá em cima Deita Olha Olha as casas do cachorro Dos grandes ainda É grande a casa, gente Olhando aqui, olha Corredor Vai lá pra frente A única coisa que eu não sei o que aconteceu Que mancharam o chão ali Daquele jeito Vou fechar aqui E aqui Tem uma torneira também, olha Que eu acho que as pessoas usavam tanque aqui Antigamente, olha Chega que ficou amarelado O lugarzinho onde estava Aí depois mudaram pra lá E abre essa porta aqui Onde o seu Donizete tá Abre E abre aqui também, amor Ah, legal Cuidado, amor A mesa daria pra deixar aqui, pessoal Olha que legal Como a cozinha é pequena Coloca Meu Deus do céu Mas essa torneira aqui É pra quem não vai louça Olha isso, gente Duas cerâmicas pra cima do chão Tem uma torneira Vai ali, amor Que eu vou mostrar pra ele Onde que a torneira tá Eu vou Eu vou Eu vou lavar Na pia aqui Olha lá pra lavar a louça, gente A torneira O que que é isso? Amor, vai dar dor na coluna Lavando a bolsa assim Fica em pé Encosta lá Ah, não, essa foi demais Meu bolso Ué, mas essa torneira Pra que é isso? Ah, esse eu fiquei invocada agora Ai Esquisito, hein Amor Esquisito essa torneira Qual a utilidade da torneira, amor? Acho que é só pra lavar as coxas, né? Esquisito, hein Será que Se fosse um banheiro aqui, né Eu não desconto, mas Meninas A não ser que o cara botar um cano aqui E é novo essa torneira Gente Ah, estou indignada com isso aí Não, a torna vai direto no cano Não precisa nem de sifão Precisa nem de sifão Vou deixar aqui Vai, galera, de fora Vai, tá? Seu tesouro, não É de dentro Também que está assim Depois eu vou desligar os carros Lá para as casas desligadas também É bonita a casa, gente Só que Grande Quantas peças? Então, aqui dentro tem três quartos E mais um lá no fundo, né Três quartos Sala, cozinha Dois banheiros Área fechada Área aqui na frente também É grande É grande A casa é monstro Gente, gente Tem serviço a rolé Para fazer aqui Aqui, no caso Dá para pôr um carro aqui E dá para pôr outro carro aqui também Só que ali Olha o gancho da rede aqui também Ele não tem cobertura Ali é bom para pôr varal de chão Ele tem que ter duas redes Olha pessoal, aqui é fechado A área ali Olha Só que aqui é aberto Vou desligar o carro aqui Fica no sol Está chuva Na quarta tarde Na quarta tarde bate sombra aqui Agora é tarde Tem sombra aí É Daí a noite tem aqui Portão tem dois Ou se chegar um amigo Que quer o carro, né O carro dele Quer dizer, o carro do amigo Fica aqui Debaixo da cobertura Vocês viram, né gente O que ele ia falar Vai, fecha ali O que é de melhor Tem que deixar para os amigos, né É Bom dia, gente Tudo bem com vocês Espero que sim Alô, bom dia Tudo tranquilo, pessoal Mas por que você está falando Com essa voz Com essa pessoa Alô, alô, alô Alô, bom dia Eu estou falando com essa voz Porque é minha Entendeu? Tem não sei quantas vozes Meu marido Uma hora conversa mais fina Outra hora média Outra hora mais Mais grossa, né Essa voz é minha Dá para você trabalhar De locutor, mano Não A gente está passando aqui Para encerrar o vídeo, pessoal Porque A gente foi lá ver a casa, né E A gente gostou da casa Mas Do lugar a gente não gostou, não A casa é bem boa Bem top E grande Dá para morar umas três famílias Lá dentro Nossa Ele não tiver filho, né Dá, não dá, amor Pessoal Ontem No vídeo de ontem Na hora que ele falou Do pão com banho Não sei o que Os alemão comem pão com banho Vocês viram, né Que eu fiquei assim, ó Parado Dando para ele Porque eu pensei Agora que os alemão Vai xingar nós, né Vai detonar nós Falar Quem está falando para o senhor Que nós comemos pão com banho Achei que ia ficar bravo Mas não é que se manifestou um monte Que comemos pão com banho É porque eu sei da cultura, amor A cultura Eu não sabia, gente Achei que vocês iam ficar bravo Pessoal Eu nem falei nada Eu fiquei na minha Eu vou falar uma coisa para vocês Agora que comi alface com açúcar Eu já vi Porque um vizinho nosso Lá no cedral Açúcar com mamão, né Alface com açúcar Ele comeu alface com açúcar E daí Esse aí eu já tinha visto Quando era bebezinho? Não Eu vi ali no comentário Tinha uma falando que come A pegada dos alemão É pão com banho Porque é Da sustância Pronto, agora vocês estão lascados com ele Pessoal, é o seguinte Gente, eu acho que não tem coragem Eu acho não Você se assustou Quando eu falei Negócio do pão com banho Ainda mais que os alemão Comiam pão com banho Pronto, agora Eu vou cortar Fala para mim Eu ia tirar Eu queria cortar fora do vídeo Por favor, deixa aí Só para nós ver Se você ficar bravo A gente pede desculpa Depois, né A gente não Você, né Me tira fora do Do seu confusão Poxa, eu peço mesmo Porque eu vou falar uma coisa para vocês O carro Tem Cinco marchas Agora tem Um tem seis Que é até com nove O caminhão tem doze Então ele pega um embalo grande Para frente vai Embalado Só que Dependendo da hora Tem uma Uma tarde de ré Tem que engatar E voltar para trás Então se eu Motivo o outro Errar aqui com vocês Eu engatarre Então pessoal É que eu sou uma pessoa viajada Conheço um pouco da cultura dos alemão Eu trabalhei com o alemão Eu trabalhei com o alemão O colega lá Eu falei para o Sei lá É esse que gosta de bolacha pintada É É, bolacha pintada Ixi E gosto também Quem gosta de polenta É Eu uso o que O bolacha Como é que é Ah, não sei Polenta todo mundo gosta Até nós gosta A Amanda gosta de uma polenta Eu gosto de polenta Uma polenta com franguinho Ah Polenta com carne de galinha Pode ser É da mesma família Polenta com carne de galinha Polenta combina com tudo, né Com Qualquer carne Ó O cunhado Meu cunhado aí de Foz Fez um Um fogão a lenha Na casa dele Seu Eloir Olha aí o vídeo Olha ele aí Cunhadão Aí ele fez o Um fogão lá Ele falou que é o jipão Ele é meio alemão assim Meio pro lado dos Dos alemões, italianos Não sei O lois Agora eu tinha Aí convidou nós lá Tá um frio Aí ele Fale assim Ó cunhado O que você quer comer? Aí eu falei assim Eu quero comer É Canjica Que é Aquirela de milho, né É canjica, mano Canjica é um milho maior Quirela de milho Quilerinha Quilerinha? Quilera Quinceirinha? Tem que ter a linha no meio? É É porque é pequenininha Outras vezes a gente fala Quilerinha Quilera Quilera Daí põe a linha assim Quilera Eu nunca tinha comida Gente Nunca Eu tinha comida Mas o trem é bom Quando eu era criança Pessoal Na época nossa Assim Nos anos 80 A gente morava no Paraguai Deu um Um contratempo Eu acho Um tempo ruim Mas assim Nós estávamos no sítio Galinha Tinha Muita galinha Porco Também Tinha uma vaquinha Lá também De leite Não era nossa não Mas o O pai cuidava Nas galinhas Tinha Que era nossa Mas vaca E outras coisas não Porco Era do Do chefe O patrão E o que Ajudou a gente Na época Foi isso aí Aquela de milho A gente tinha lá No centro da cidade O pessoal Moia esse negócio aí E o pai Levava pra casa E Matava as galinhas Mas comia com galinha Então Naquele tempo Foi uma sobrevivência Agora hoje É Muitos lugares É comida de luxo Paga caro Pra isso aí E quando o cunhado Falou O que você quer comer Eu já falei logo Esse negócio Mas qual morri Que eu tinha Tanto comia Tanto comia Criarinha Com Carne de frango Frango é Frango é Isso é cheiro Que faz morrer Pode comer demais Sim Então é isso aí pessoal Daí a gente Estava direto lá Comendo Negócio de Criarinha de frango Polenta com Frango Porco com Com porca Da última vez Nós fizemos Carne de porco Com milho No meio Criarinha Rabada Polenta Aquele meu cunhado Lá Eu gosto De uma polenta Eu acho que ele come Até pão com banho Ele come polenta Com leite Ele faz a polenta Sem sal Sem nada Só a polenta Cozida Com água Aí ele coloca leite Para comer De manhã E queijo Também Derretido Não Polenta Ele é meio alemão Eu não sei Eu não sei O que é Eu acho que é Minha alemão Usado Alemão Alemão Usado Mas foi bom Estar vocês comentando No pão com banho Porque Para minha esposa Foi uma descoberta Muito incrível Muito grande Eu não acreditei não Que vocês comiam pão com banho Ela achou que era um negócio Surreal Mas é Realidade Para ver se o povo vai agora detonar Ficar bravo Com meu marido falando isso Eu já sabia Eu já sei Que minha mulher Lá na mão E chimia Eu gosto Chimia no pão Então é isso aí pessoal Tem bastante gente Que deixou o nome De novo Para a gente Mandar beijo Para vocês Depois vou estar Anotando ali Para mandar Porque É bastante nome E Os que não receberam Não precisa ficar triste Que logo Vai de novo Quando você mandou Beijo lá Para o povo lá Contei não Não contei Eu vi duas pessoas Falando que recebeu o beijo Não Várias eu vi hoje Ah então Me desculpa Várias Eu só vi tudo Pessoal Quem recebe o beijo Avisa aí Eu recebi o beijo Para a gente saber Que você Daí Vários comentou Vamos dando oportunidade Para outras pessoas aí Voltando ao assunto Da casa Fala meu amor Então Essa casa aí A gente A casa que a gente Ficou apaixonada Era aquela primeira Né gente Porque ele tinha quintal Como vocês viram lá Meu pai Ele não gosta De ficar em lugarzinho Fechado Agora nós estamos aqui não Tinha até lugar De levar choque Naquela casa Essa é boa Lugar de levar choque Na cerca É Na cerca elétrica Meu Deus Opa É bom Você viu amor Gente eu falei assim Para ele Nossa mas Essa grade aqui A gente vai ter que lavar Se a gente alugar Será que não vamos levar choque Nessa grade Ele disse que não Que não levava choque não Mas eu tenho medo Colocar a mão de propósito Mas na cerca De levar choque Por isso que eu falei Que é lugar Não Lá em cima Se relar nos fios Em elétrico Na grade embaixo A pessoa não pode Estar levando choque Só assim Cara Ai ai Então Lá seria ideal Porque tem um quintal Para ele andar Meu pai gosta De estar mexendo nas coisas Lá fora Para ele sentar Naquela sombra Nossa ali é Tem um espaço Para fazer uma hortinha No fundo É Tem coisas para ele mexer Ele poderia fazer uma horta Que ele gosta Top dos top Ele cuida de uma casa Lá Onde eles moram mesmo Tem Tem duas casas lá Tem uma que o pessoal É de Maringá E faz rancho Porque eles falam rancho Faz o rancho Lá para ir passar Os feriados E tal E meu pai Vai lá Molha as plantas Do homem O homem sempre dá Algum dinheirinho para ele E cuida de jardim Então ele gosta De estar mexendo nessas coisas E tem uma outra Que o senhor Que morava lá Era sozinho E ele faleceu E a casa agora É das filhas Das filhas Das irmã Você acha que é das irmã E elas não querem vender Então meu pai cuida também Aí lá no fundo Do quintal Ele colocou galinha Ele está criando galinha lá ainda? Eu não vi não Essa vez Eu não sei se ele está criando galinha lá agora Mas ele estava criando galinha lá atrás Ele criava aquele lote da frente lá Que ficava de Maringá Ele plantou abobrinha Batata doce Então ele gosta de plantar as coisas E acho que quiabo Ele planta de vez em quando também Então ele gosta de estar mexendo E aquela casa lá Nossa Isso é ideal Mas não era para a gente Deu certo para outra pessoa Aí casa pequena apertadinha Não adianta trazer Porque ele não vai se dar Não vai ficar bem Então a gente vai dar uma esperada Nós continuamos a captura da casa Por aí A gente vai dar uma esperada Para ver uma casa Que seja estilo aquela lá Que tenha espaço Quintal e tudo mais É isso aí Agora depois já de Dar umas risadas aí Vamos encerrar esse vídeo É verdade Fiquei muito contento Com os comentários De vocês Cerro o vídeo amor Pessoal Então é o seguinte A vaca é 120 Ah Falar de vaca Vou contar um Vixe Maria Lá vem Conta um babado Para vocês Um certo Homem Viajante Ia passando Ele era Comerciante Na época Ele comerciava Fazia comércio Comercializava Ele comerciava Ela comerciava O povo disse que você está com histórias De pescador amor Na verdade eu nunca fui bom pescador O único peixe que eu peguei Uma vez de uns 5 quilos Você vai mandar a história De uma vaca para o peixe? Pode ser Você não manda o peixe De um pescador? Pode continuar a história da vaca Não é da vaca não amor É de quem? Então daí Eu falei da vaca Você disse que ia contar? Esses viajantes Comerciantes Que iam passando Numa vila E estavam sem dinheiro Aí Tinha um cavalo Falei Passando um cavalo Bonito Coisa errada Coisa e tal Aí o rapaz Falei assim Quer vender o cavalo? Venda Venda agora mesmo Aí O comprador examinou o cavalo Olhava aqui Os caras Os caras Costumam de abrir a boca Dos cavalos É os dentes O cavalo É tudo O casco O pilo De primeira linha O animal Aí o rapaz Gostou O vendedor Falei assim O defeito está na vista O defeito está na vista Sempre para o cara O cara não achava O defeito nele Que ele é perfeito No cavalo Está vendendo Aí o comprador Comprou o cavalo Feliz da vida Ele vai montar Para aquele Que ele mangalaga Marchando assim Que ia sereno Podia botar um copo d'água Em cima Das costas do cavalo Que me derramava Aí Passou um dia Chegou lá Um dia o cara O animal Comendo assim Na cocheira Ele chegou do lado Daqui O cavalo não percebeu Que ele chegou Aí põe a mão assim Passou a mão O cavalo era cego Do molho Aí ficou bravo Aí Procurando Procurando Viajante Depois de 300 dias Encontrou O vendedor Do cavalo Quase não é nem Como é que é 65 Mais 65 dias Dava um ano Aí encontrou Aí Discutiu Você me vendeu Um cavalo cego Para mim Aí eu falei Não O cavalo era com defeito O cavalo era com defeito Exato Aí ele falou Não Eu vou te avisar Para você Falei Não Você não fala nada Daí ele falou assim Não te falei Que o defeito do cavalo Estava na vista O cavalo era cego Ele estava contando Mas Não caiu a ficha Porque quando a ficha Ia cair Puxava de volta A ficha ia cair Puxava de volta Mas ele falou Ele falou que o cavalo Deveio estar na vista O homem já não percebeu Que o cavalo era cego Ele quis dar um golpe É verdade É isso aí pessoal Desculpa as brincadeiras Porque agora vamos falar sério Vai curtindo Por favor Vocês vão curtindo Deixando o link Que no português É like O olho vai cair Para fora Deixa eu olhar bem Para os pessoal Aqui Ó Cadê a câmera? Aqui Você tirou o óculos Agora você não enxerga a câmera Eu não estou enxergando Nem eu agora Eita Eu sou bomba demais Você é trouxão Eu sou muito tonto Ei Você é aquele coisa Que amarra quando vai mudar É trouxa Então pessoal É o seguinte Vocês vão curtindo aí Vai deixando o like Quem não se inscreveu Vai se inscrevendo Tem um monte de inscrito novo aí Ontem mesmo Eu vi um comentário aí Parabéns para você Que se inscreveu no canal Que acompanha nós Desde o começo Mas se inscreveu agora Um monte não Vários né Parabéns para vocês Um monte de montanha É Um monte Um monte de Várias pessoas novas Um monte de Como é que é Vocêsjam todos muito bem-vindo aí No nosso canal Um monte de girezinho Girezinho Comenta Deixa o nome para nós Mandar beijo Vou comentando aí pessoal Pedindo uns beijos aí Que a dona Regina Está marcando tudo aqui No caderno dela aí Aí vamos tirar um Ela vai tirar um tempinho Para mandar um beijo Uma vez na semana Ou duas Aí a gente manda Vamos eleger um dia Da semana E para Só para os beijos Então é isso aí pessoal Fica na paz do mestre E nós vamos ficando por aqui E se encontramos amanhã Fica com Deus Beijo gente Até o próximo vídeo Deus abençoe vocês Deixa o like aí Tchau 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 Tô morrendo do cu Hã? Que? Oi Deus É grande? Amor Eu estou encerrando Estou encerrando? Mas você está aí Fazendo gracinha Eu não Estou tentando enxergar lá Tchau Tchau pessoal Fica na paz do mestre Até amanhã Nós foi Fui Gente Pessoal Hora dessa Nós vamos fazer uma live Já encerramos o vídeo Vamos falar Fazer uma live Para conversar com vocês Tá? Fiquem ligados aí E a minha Olha você chegar de novo Olha que maravilha Amor Aperta o botão aí Você também Encerra Encerra Tchau 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 Tchau